É o seguinte pessoal, quando a gente acaba ficando sem internet, que é nesse exato momento aqui que eu estou sem internet A gente começa a pensar em umas loucuras aqui E eu pensei numa loucura que, pelo amor de Deus, com certeza vocês vão achar que eu tô com um tramói na cabeça Que é o seguinte, eu quero fazer uma série de survival aqui no Minecraft No novo Minecraft, ou melhor, na nova atualização, 1.16.1 Aonde o Nether mudou Sim, eu tô aqui no Nether, então eu vou começar uma série de survival Sem mod algum, começando no Nether Eu não entendi o que ele falou A gente vai ter que sobreviver no Nether, encontrar o portal Que pra quem não sabe, agora tá gerando, tipo, uns portais Mas também tem como a gente fazer um portal, eu vou estar explicando pra você como que faz um portal dentro do Nether Agora sua cabeça deve estar muito maluca Enfim, o seguinte, eu quero começar aqui no Nether A minha aventura vai começar aqui, o meu objetivo é sair daqui pra ir pro mundo normal, ir lá pegar minérios Mas sempre ficar intercalando, tá ligado? Como se fosse essas séries survival que tem nos caras mais conhecidos aí Do David, do Vinicius, do Forever, essas coisas, sabe? Que eles normalmente não usam mod e só aproveitam tudo que tem no jogo Então, é exatamente isso que eu quero fazer Só que eu pensei, mano, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer algo assim, tipo, radical? É isso mesmo que eu tive a ideia De estar fazendo, então Começando Aqui no Nether, mano O bagulho vai ser muito louco Eu tô até tentando imaginar o que vai acontecer, tá ligado? Eu acho que, meu, não sei se vai dar certo disso, velho Porque o Nether é muito difícil Como vocês podem ver, tem aquele cabeça de pigman Que não é mais pigman E ele é um mob Muito interessante Que eu já vou explicar pra vocês Como ele funciona É assim, gente Esse mob, ele funciona de um jeito muito doido Muito doido mesmo Que é o seguinte É... Se a gente colocar Alguma armadura de ouro Eu não sei se tem que ser Só o capacete serve Ou pode ser uma bota Ou o que pode ser, tá ligado? Eu sei que... Enfim, tem que ser uma armadura de ouro Não precisa ser completa Eu tô ligado disso, tá ligado? Então, a gente fazendo isso Ele não vai atacar mais a gente Ele vai ficar, tipo, aliado da gente Basicamente Obviamente, se eu bater nele Ele vai me atacar, com certeza É... Então, fazendo isso, gente Ele vai ficar amigável Correto? Ele ficando amigável A gente pode trocar itens com ele, mano É isso mesmo que você acabou de ouvir A gente pode estar trocando itens com ele E isso vai ajudar muito, muita gente mesmo Porque ele pode dropar Todos os tipos de itens Que você pode imaginar Só que a gente tem que dar algo Em troca pra ele Ele não vai simplesmente É... Dar o item pra gente Nós temos que trocar o item com ele E como que a gente troca esse item com ele? Com ouro, velho Com ouro Deram uma utilidade muito grande pro ouro agora Então, se a gente der uma barra de ouro pra ele Ele dropa um item aleatório Então, ele pode dropar obsidian Agora eu te peguei Então, se ele pode dropar obsidian A gente pode fazer um portal E é desse jeito que a gente vai estar saindo daqui Bom, eu preciso estar fazendo uma coisa interessante Como vocês podem ver Eu spawnei do lado de um forte Só que esse forte que é diferente Desse forte conhecido no Minecraft É um forte novo É mais difícil Então, a gente tem que tomar cuidado E eu tenho que tomar muito cuidado, mano Pra esses bichos não virem atrás de mim Tá ligado? E eu preciso achar Um outro bioma que tem aqui no Nether Que esse bioma é o seguinte Ele tem pedra E com pedra a gente faz Com picareta de pedra, né? Obviamente Mas, enfim Eu tenho que procurar Só que eu tenho que tomar muito cuidado Pra esses bichos não virem atrás de mim Porque se eles virem atrás de mim Vai dar muito ruim, mano Não vai dar certo isso, tá ligado? Então eu tenho que vir meio que me esquivando aqui Desses bichos Aqui não vai ter jeito Aqui acho que ele vai me ver Acho que aqui não vai ter jeito Mas é pra cá que eu tenho que ir, tá ligado? Deixa eu ver, não me viu Eu não queria usar minhas tábuas Mas, enfim Eu vou usar Porque eu realmente só quero Pegar o máximo de minério Que eu conseguir O mais rápido que der, tá ligado? Eu preciso fazer Uma espada de pedra Uma picareta de pedra E... Um machado de pedra Vai fazer tudo de pedra Só que eu tenho que descobrir Qual que é a pedra, tá ligado? Deixa eu ver se essa aqui dá Deixa eu ver Essa aqui é o quê? É essa mesmo, mano Essa aqui Pedra negra É isso mesmo que a gente precisa, tá ligado? Então vamos lá Então vamos lá Então começou bem interessante, tá ligado? É... Vai dar pra sair O meu objetivo é claro aqui E isso me empolgou bastante Porque é algo diferente, mano Imagina você começar assim no Minecraft Que loucura é essa? Você já parou pra pensar, mano? Começar, tipo, no Nether? Aí você... É tudo aos contos Porque você começa no Nether E o Nether não é fácil, tá ligado? Porque... Se eu cair na lava já era O Nether ele é full Full alto as coisas, tá ligado? É muito perigoso o Nether Então, tipo É um desafio interessante Tá ligado? É um desafio bastante interessante Ó, já fiz algumas coisas aqui É... Eu não sei se dá pra fazer Acho que dá pra fazer fornalha Essas coisas Eu vou pegar mais uma picareta, tá ligado? Mais uma picareta Porque picareta não quer demais E agora eu faço aqui um machadão Porque... Pra nós pegar mais madeira, tá ligado? Ah... Ok Ok Eu preciso de mais Eu quero ver se dá pra fazer uma coisa Que eu não sei se dá pra fazer fornalha Se dá pra fazer fornalha Vai ser mais interessante ainda Porque eu não sei se tem algum item Que aqui dá pra queimar E como eu acho que aquele piga Ele dropa todo tipo de item Eu não sei se ele vai dropar O minério feito Ou ele vai dropar O bloco do minério Pra gente tá derretendo Então eu quero ver aqui Se dá pra fazer fornalha E eu preciso de fornalha também? Ah, dá Perfeito Por quê? Porque eu preciso matar uns porquinhos Que tem aqui Que eles atacam Eu sou muito forte E eles vão ser muito útil Porque eles dropam carne, velho E eu preciso me alimentar, tá ligado? Senão vai dar ruim Tá Agora o que eu preciso fazer aqui, gente É o seguinte Procurar pepita de ouro Passando por aqui Eu lembro que eu tinha visto Umas pepita de ouro, mano Aqui, ó Eu tenho que minerar isso aqui Com muito cuidado Porque eu tenho que tomar cuidado Pra aquele bicho não vir atrás de mim, tá ligado? Tá ligado? Pegando pepita de ouro aqui Agora acho que o ouro tem mais forma, tá ligado? Acho que dá pra fazer até alguns tipos de farm Bastante interessante, tá ligado? Porque se parar pra pensar Agora o ouro Tipo, tem uma utilidade melhor Correto? Né? Com essa utilidade que o ouro tá tendo, mano Dá pra você tá fazendo Umas paradas interessantes Com esses Esses mob que viram Um NPC passivo Quando você Utiliza Um item gold Eu não sei se Você pode ser qualquer item Mas eu vou fazer o capacete Tá ligado? Só que é meio complicado, né? Mas se eu atacar eles Eles vão ficar, tipo, muito raivosos Então tem que tomar muito cuidado Beleza É... Tá meio complicado de achar ouro aqui Eu tô com um pouco de receio De algum mob vir atrás de mim E eu acabo morrendo E perdendo tudo, tá ligado? Isso vai ser muito ruim Então eu tenho que, tipo Tomar muito cuidado E torcer pra tá achando mais ouro, mano Eu preciso de um Eu preciso de dois, na verdade Pra fazer o capacete Porque são cinco Pra fazer o capacete É... Vai ter lá em cima, mano Como é que eu vou subir lá em cima, velho? Eu vou ter que pegar Mais bloco aqui Ai, ghast, ghast, ghast Eu esqueci dos ghast, mano Ui! Opa, aqui, pepita de ouro Pepita de ouro Eu preciso me proteger desse ghast, mano Ai, ai Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou O ghast destruiu meu ouro ali, velho Nossa, esse meu ouro Vai ser muito triste, tá ligado? Ai, ghast Deixa eu ir em paz aqui Na moralzinha Valeu, valeu, valeu Tamo junto, ghast Tamo junto, ghast Ai, ghast, na moral Não, não Me pepita de ouro Deixa eu passar daqui, rapaziada Deu muito ruim Eu tô ficando com fome, tá ligado? Tá, eu acho que o que eu tenho aqui Eu consigo fazer alguma coisa já Meu Deus, mano Ghast Filho da mãe Por que não tiraram o ghast, mano? Tiraram o... Ah, não é possível Vai faltar, tipo... Se eu ver esse barulho Esse barulho aqui é de... De algum porquinho Que tá aqui em cima de mim, tá ligado? Tá, tem mais pepita de ouro lá, velho Eu tenho mais pepita aqui também Dois mil anos depois Mano, eu quero fazer o teste Pra mostrar pra vocês, gente Aqui, ó Eu vou pegar aqui Eu vou fazer aqui, então Uma pepita de ouro Né, um ouro E eu vou dar um ouro pra ele, mano Saca só Saca só o que eu tô falando pra vocês aqui, ó Ele vai me entregar alguma coisa, ó Ele não vai me atacar Ó, entreguei pra ele Vamos ver Vamos ver Bem que ele podia me dar comida, né, mano? Olha, ele me deu um livro encantado Tá vendo? Ele dá uns itens aleatórios Será que pepita ele aceita também? Não, ele só vai aceitar ouro Maldito, velho O cara é ganancioso Ó, tem até esse filhotinho aqui Engraçadinho Bom, eu preciso de comida, né? Eu tô me enrolando aqui E eu tô ficando com cada vez mais fome Opa Beleza Consegui comida aqui Alguma coisa explodiu aqui Deu bom Bom, não sei o que aconteceu Mas Mas que eu consegui Agora vem o BO Como é que eu vou torrar isso, velho? Tá E uma picareta Opa, tá Então eu vou ter que usar esses itens, mano Pra fazer Só que eu não sei se eu consigo Composer pra vocês, gente Fazer itens de madeira Se der Vai ser bom Porque daí eu consigo Ah, dá Tá, beleza Então eu achei uma forma aqui já de queimar os itens Vou ter que fazer item de madeira Pra poder tá queimando ele na fornalha E assim eu poder tá fazendo comida, tá ligado? Essa aqui vai ser a única forma aqui Que dá aqui, velho Nesse mundo Tá, gente Olha só que interessante isso aqui Tem ouro aqui, velho Tem blocos de ouro Então dá pra eu trocar bastante coisa com eles, tá ligado? Só que eu não sei se Como eu falei pra vocês Eu não sei se eles vão me atacar Se eu começar a pegar as coisas deles aqui, mano Eu espero que não Vou fazer um teste que eu tô indo pra cá É... Eu espero que eles não me ataquem Esses daqui eu sei que não vai me atacar, tá ligado? Então esse aqui só ataca Se eu atacar eles Eu acredito que seja o mesmo sistema do Do antigo zombie pigma Que não é mais zombie pigma o nome É... Acho que aqui Eles não me atacam mais Deixa eu ver Deixa eu entrar aqui Ah... Ok, tá safe O rolê agora é o seguinte, mano Eu quero pegar muito esse bloco de ouro Porque é bloco de ouro E eu posso fazer trocas Eu posso fazer, tipo A minha armadura também de ouro Eu acho que seria interessante Talvez até uma espada de ouro Seria interessante É... Eu não sei muito bem o que eu posso estar fazendo Então deixa eu vir aqui Já pegar o bloco E ver se vai acontecer alguma coisa Eu não sei se eu posso pegar o bloco Eu não posso pegar bloco Com essa aqui Meio Eu vou ter que... Nossa Tá Perdi um bloco Ok É... Sem pânico E aí, mano Você parece ser um cara mais rico Um cara mais poderoso Tem que ter um chapéuzinho aí de ouro O que você acha de trocar alguma coisa pra mim aí maneiro? Olha O que que é isso aqui? O obsidian chorou, né? Eu tô com medo de não abrir esse baú aqui, mano O zumbi ficar tudo louco, velho Porque, sei lá, mano Tá muito fácil, tá ligado? Eu vou pular aqui E colocar um bloco pra não tomar tanto dano Tampar essa lava aqui Ah, mas vai pegar fogo, né? Eu vou me tampar aqui por quê? Eu vou ver o que tem nesse baú aqui Olha, tem ouro, ferro Uma espada de diamante com remendo Interessante Interessante Aqui a espadinha de diamante aqui Ó, dá ali Ah... Obsidian chorona Ouro Ferro E fragmento de erit Que é aquele minério novo Então aqui a gente já pode fazer uma coisa muito legal Que é o seguinte Uma picareta de ferro Que a gente precisa pegar esses ouro Então a gente vai ter muita troca de ouro agora, mano Então isso... Opa, opa Quase fiz errado aqui A gente vai ter agora picareta aqui de ferro Eu acho que eu vou até guardar esses ferros aqui E agora eu tenho bastante ouro, mano Ouro eu posso até tá fazendo umas coisinhas a mais Pra eu não tá... Bom, pera Depois eu faço aqui, tá ligado? Peguei todos os ouro Agora eu tenho muito ouro pra fazer troca com os caras, mano Olha só o tanto de ouro que eu tenho agora Nossa! Tipo, eu tenho muita coisa pra trocar com eles É o seguinte, gente Eu vou ficando por aqui Agora que vocês viram que eu tenho muito ouro Eu posso fazer muita troca Então agora eu vou em busca de obsidian Não é possível que todos esses ouro que eu tenho aqui Eu não consiga pegar pelo menos umas 10 obsidian aí Que é o suficiente pra gente tá fazendo o portal Eu não posso esquecer também que eu tenho que deixar um ferro Um ferro eu tenho que deixar Pra eu tá fazendo um flint Com esse flint eu poder tá conseguindo fazer É... Como vocês sabem O isqueiro E com o isqueiro eu tá conseguindo É... Acender o portal E o portal eu tá conseguindo sair daqui, velho Primeiramente O que que isso aqui faz, mano? Deve dar pra fazer outra coisa Baú... Sei lá Deve dar pra fazer outras coisas Mas enfim É... Muito obrigado por vocês assistirem até aqui A gente se vê então Em um próximo vídeo E agora eu vou nessa Falou E fui Tchau